Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla e dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que logo após um monte do gato preto sofrer assalto, ele desabafa em suas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que Natan quase para um show devido a uma briga, vem entender o caso Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é o canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é, rapaziada, antes do meio de um conteúdo, eu gostaria de desejar a todos vocês aí do canal Emerson Isla Um feliz Natal, que Deus possa abençoar aí cada um de vocês e todas as suas famílias A notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Bondi do Gato Preto Onde no último fim de semana o cantor sofreu aí um assalto, ele e toda a sua equipe na região de Natal E através de suas redes sociais o cantor relatou como foi que aconteceu Onde segundo ele ali, ele ficou cerca de uma hora e meia sendo refém Onde levaram pertences de sua equipe, dinheiro e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês aí o desabafo dele Fala galera, boa tarde, como é que vocês estão, tudo bem? Não sei se vocês lembram, mas eu fiquei dando uma explicação aqui a vocês Do que teve ocorrido com a banda aí no último final de semana, né? Então foi o seguinte Semana passada a gente teve alguns shows na região de Natal E algumas cidades ali, círculo vizinho de Natal, certo? E no nosso penúltimo show, quando a gente terminou de concluir o penúltimo show A gente foi roubado, certo? Levaram todos os componentes da banda, levaram um contato de dinheiro A gente ainda foi amarrado também com o Forca Gato Passaram no mínimo uma hora e meia, acho que uma hora e meia Dando esse assalto aí com a gente lá Refém e levaram tudo, fizeram pics, bloquearam o cartão, foi um negócio só E teve gente que ainda ficou feliz com isso, viu? Mas Deus é fiel e sabe o que faz, papai Naquilo que estamos aí, né? Afinal de dia não está muito favorável não, mas estamos aqui Deus na frente sempre Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Gato Preto desabafando sobre essa situação que aconteceu com ele Muito lamentável E deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre esse caso E o outro assunto que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Natan Está circulando um vídeo nas redes sociais Mas precisamente lá no TikTok Eu nem sei onde foi esse show dele Onde ele estava cantando de boa ali, viu? Ele rolou uma briga, ele parou o show E começou ali a conversar, falar algumas coisas e tal Eu vou mostrar pra vocês esse momento Um dia de manhã, a gente passou dois anos na pandemia Pra vir duas pessoas e estar na festa Eu acho muito injustiço É uma mulher e um medo Porque é uma mulher e um medo Meu Deus do céu E a gente 보�ou um embarrassment Mas galera, olha ele É uma mulher e um medo É uma mulher e um medo dizer que eu vou ter que parar a festa por causa de duas pessoas. Não era minha vontade, eu queria ficar aqui com vocês, mas, infelizmente, isso acaba estragando tudo, pô. Machucaram a mulher aí, tinha uma mulher aí no meio. Eu não sei como é que dois caras desses não têm a vergonha de estar brincando numa festa. Pois é, rapaziada, como o Natan falou ali, passamos diversos meses parados, sem shows e tal. Aí, quando os eventos começam a voltar e tem gente que vai lá e começa, vai pro show só pra brigar e meio que tirar a atenção ali do cantor, porque é impossível não tirar a sua atenção. Mas, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre esse caso de Natan, pois o comentário é super importante. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje, trazendo essas duas notícias rápidas aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!